Boa tarde, boa tarde, amores da minha vida. Tão bem? Tão fazendo o que nessa sexta? Gente, vocês veem, eu tô cansada até agora. Tive uma triste noite. Indo dormir na casa de Naxon, gente. Triste noite não, ele te chamou lá. Triste noite mesmo, gente. A cama, era melhor dormir nesse chão. A cama é de hóspede. É porque é de hóspede, tem que tá dura, é. O travesseiro, parecia a talma daqui de casa de cortar carne, meu Deus. Eu ia sair daqui da minha cama, a partir da câmera? Com certeza, eu te dei a vida, eu te dei a barriga, pra tu andar em cima, tu não podia... Gente, a cama dura. Vocês não tinham noção, não. Uma janela sem cortina. O sol logo cinco horas da manhã, batendo na minha cara. Que noite conturbada, viu, minha filha? Gente, foi babado, viu? Por isso que eu não apareci de manhã, acordei doente. A primeira vez que eu fui dormir na casa de Naxon, a primeira e a última, eu prefiro dormir. A última vez, eu me livre. Eu me livre, digo eu. Eu me sinto incomodado. O entra e sai, que ele parece que não dorme, não. Ele parece que vive na rua. Naxon passou a noite toda, uma porta batendo. Pé, pé. Aí, um segredinho, que se ele não pagar o que ele me deve, eu vou contar depois a vocês. Entrava e saía. Olha como ele tá ali me ameaçando pra não contar. Gente, a casa de Naxon é babado nunca mais. Uma noite daquela, meu Deus. Eu me lembro que eu me lembro, eu me senti incomodado. Incomodado, eu senti o eu. A primeira vez que a tua mãe te deu a vida, que limpou teu rabo da saída da barriga até velho. Ainda tive que dormir na cama dura. Gente, ele poderia me dar a cama dele. Não, ele me deu a cama de hóspede. A cama, gente, era talba pura. Dormir no chão seria melhor. Um armô de socazumando no meu ouvido. Levasse o ventilador. Levasse o ventilador. A casa calorenta. As portas tudo de vida, aquele joelho do carro. Claro. Não, gente. Gente, nunca mais. Não, por falta de vida e saúde. Não. Cão de um jogo. Tec, tec, tec. Sai numa boca de uma cachinha. Eu falei, não, Deus. Eu mereço estar passando por isso. Viva Deus. Você dá a vida pelo filho e você tem que tomar nos seus infernos. Uma primeira noite. Nunca dormi na casa de Naxon. Três anos é quatro. Gente, pra completar, Naxon ainda liga. O celular dele em um tal jogo que eles estão jogando agora, que estão tudo viciados. E ele bota, gente, na caixinha. Ele bota o cu. É que é bom quando vê a zoada. É bom ver a zoada, gente. Três horas da manhã e ele lá num tal. Pra gastadinha, viu? Porra de estadinha. Sabe o que ele disse, gente? Manhã, amanhã acorda e paga a estadia. Arruma a cozinha. Sai de fininho, que ele nem viu. Sai com um tiro pela culata. O quê? Eu falei, vou arrumar. Olhei pra cozinha que ele vai arrumar. Não tem perna e nem cabelo na cabeça. Que essa não sou eu, cara. Que eu não sou careca. Me mandei pra casa. Nunca mais na minha vida, Deus. Dá uma foto de saúde, Senhor. Deixa eu dormir na casa. Você não... Você não... Você não... Você não...